E aí pessoal do Youtube, aqui é o Jataturbo, trazendo mais um vídeo para vocês Nesse vídeo eu trago mais uma coleção nova, mas dessa vez a pedido de vocês Nesse vídeo eu trago Cards de Brawl Stars Uma coleção nova aqui, baseada no jogo de celular Teve alguns pedidos, querendo esses cards aqui no canal Então eu procurei e achei Ele é aqui da coleção da capinha transparente, de plástico transparente Vou mostrar um pouco aqui da embalagem para vocês Aqui escrito Brawl Stars Eu não conheço muito o Brawl Stars, porque eu não jogo, né? Então eu já estou avisando, se por acaso eu falo o nome errado de algum personagem aí Deixa aí nos comentários, né? Com a pronúncia certa Com a pronúncia certa, para eu aprender e não errar mais, né? Então beleza, deixa eu mostrar aqui a parte de trás Aqui tem alguns personagens, né? Se eu não me engano esse aqui, eu acho que é o único que eu sabia o nome, eu acho que era o Corvo, né? Se eu tiver errado, deixa aí nos comentários Aqui o código de barra Então vamos abrir aqui o primeiro pacote Lembrando que nesse vídeo, para a gente conhecer a coleção Vamos abrir três pacotes Então vamos lá Vamos abrir aqui o primeiro pacote Veio quatro cards Aqui atrás, né? Do card Brawl Stars Cards Game Aqui alguns personagens Câmera foca Então beleza Focou Focou Um, dois, três, virou Começamos aqui com a Tara, né? Se eu não me engano, esse daqui é um lendário, né? Se eu não me engano A Tara tem aqui De Ataque Range 8 Super Range 6.4 Star Power 380 de HP E a raridade Mitiki Como eu disse, eu não conheço o jogo, né? Então eu não sei o que são essas estatísticas Mas está aqui, né? O primeiro card do vídeo A Tara Eu não conheço mesmo Próximo card Acho que aqui está escrito Místico, né? Místic Acho que é isso Temos aqui o Poco Tem de Ataque Range 7 Super Range 8.5 Tem de Star Power 400 de HP E a raridade dele, né? Rarity Rara Kiyopoko Próximo card Temos aqui a Shelly Acho que é Shelly Que é assim que se fala, né? Tem de Ataque Range 7.6 Super Range 7.3 Star Power 350 de HP E raridade E raridade É os personagens que começam no jogo, né? Aparentemente Já vem Quando você começa o jogo É... Raridade de Iniciante, né? Starting Beleza? Próximo card Temos aqui o Bo 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 Tem de Ataque Range 8.3 Acredito aqui que deve ser ataque em distância, né? Porque como ele é arqueiro, né? Ele... Parece que é mais longe, né? O... A precisão dele, né? Ele tem aqui de Super Range 8.3 Tem de Star Power 580 de HP E outro que é Start Que deve vir no começo do jogo, né? Pra você poder usar Ok Vamos aqui pro segundo pacote Lembrando que se eu tinha falado alguma coisa errada Deixa aí nos comentários, né? Que é bom pra gente aprender Vamos lá Segundo pacote Cards Arrumados Foco Um Dois Três Virou Tirando aqui Outra Shelly Mas agora dessa vez de corpo inteiro, né? A Shelly tem de Ataque Range 7.6 Super Range 7.3 também Tem aqui de Star Power 350 de HP E a raridade Starting Né? Iniciante Os cards Estão bem feitos, né? Estão bem bonitinhos Mas eles podiam ter traduzido isso aqui, né? Se tem um jogo No Pra celular Em português Eles poderiam ter pelo menos traduzido, né? Opinion minha, né? Vamos lá Próximo Temos aqui uma Não sei se Eu acho que é Piper, né? O Piper Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários como pronuncia O nome dessa personagem Eu vou falar Piper Tem de Ataque Alguns personagens Poco Piper Aqui o Bo É as 1C Não sei se são 4 Mas tá aqui O primeiro card do poster, né? Então, beleza Próximo card Repetido Tiramos outra tara Então Deixa de lado Terceiro e último pacote do vídeo Vamos lá Deixa aqui Posicionar aqui os cards Vamos lá Focou 1, 2, 3 Virou Temos aqui o Gene 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 tem de Ataque range 11 Super range 9.3 Star power 900 de HP E é outro Com raridade mística, né? Ou se eu não me engano Aqui na versão Brasileira Tá como lendário, né? Aqui o Gene Beleza Próximo card Temos aqui o Colt Procurado por crimes De toda a humanidade, né? De toda a humanidade Não, o Milite No inglês não é bom, né? Mas tá aqui O Colt Procurado por crimes De alguma coisa O Milite Se vocês souberam a tradução Deixem aí nos comentários Também Mas tá aqui O Colt Número 17 Aqui Beleza Próximo card Temos aqui Temos aqui uma Jesse Jesse Tende a Ataque range 9 Super range 4.7 Star power 800 HP E a raridade Também Starting De iniciante E o último card Do vídeo é Um El Primo O El Primo O El Primo Tende Ataque range 3 Super range 8.6 Star power 600 HP E a raridade Rare, né? Raro Aqui o El Primo Sendo esse O último card Do vídeo Beleza? Deixa eu juntar aqui E mostrar todos os cards Que vieram no vídeo de hoje Nessa nossa Primeira, né? Nesse primeiro vídeo Dessa Dessa coleção nova De Brawl Stars Então vamos lá Veio El Primo Jesse Um Colt A placa de procurado Um Gene Uma Tara Aqui Uma Imagem de um Poster Uma Piper Ou Piper Shelly Um Bo Outra Shelly Mas dessa vez é só o rosto Um Poco E outra Tara Que foi a repetida Desse vídeo Então é isso pessoal Esse aqui foi o vídeo Trazendo essa coleção nova A pedido de vocês De Brawl Stars Cards Game Da capinha De plástico Transparente Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima Tchau 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 Tchau